Os empresários do município estão querendo saber como é que vai ficar a questão do feriado, inclusive um projeto foi encaminhado para a Câmara, procuramos o presidente, ele já falou, e com isso viemos até a CDL, onde iremos conversar com a Valdineia Brito, ela que é gerente da CDL. Valdineia, como é que vai ficar a questão do comércio no feriado de Carnaval? Então, o comércio tem procurado muito a gente para tirar as dúvidas. E aí, pode abrir, não pode abrir? Se tem uma lei municipal que determina as questões relacionadas ao feriado e diz que terça-feira e quarta-feira é feriado, então tem que seguir a lei, é feriado. E se o comércio quiser abrir, o que vai poder fazer? Tem que primeiro verificar a convenção coletiva da classe em que ele pertence. Verificar se é citracom, qual é a outra classe que ele pertence. E procurar informações de qual procedimento, se ele quiser abrir na terça ou na quarta-feira. Nessa ocasião, em alguns aspectos, se o empresário quiser abrir para utilizar a mão de obra e não comunicar esses órgãos, ele tem que pagar uma multa? É delicado porque ele corre o risco de uma multa, porque houve uma ação civil em que o citracom ganhou essa ação civil. Então, se o empresário abrir sem fazer um acordo ou se tivesse convenção coletiva, a empresa corre o risco de levar uma multa de 50 mil reais. Não é até 50 mil, é 50 mil. Mas as empresas pequenas que têm ali a família que coordena, se for utilizar só a mão de obra da família e não de trabalhador, pode abrir. Nessa ocasião, o comércio em Cacoal não irá funcionar nesse feriado? Não é para funcionar se for seguir a lei. Então, a gente pede sempre para que fique atento. Qual que é o sindicato da classe, tanto da parte do empregador quanto do empregado? Procura a informação certinha, tem os contadores das empresas que estão atualizados com as informações, para dar a informação de qual procedimento que você deve tomar e qual o melhor caminho para a sua empresa. Então, cada empresário é que tem que tomar a ação se vai abrir ou não. E aí, pessoal, essas são as informações referentes ao funcionamento do comércio aqui no município de Cacoal. As imagens são de Igor Vergelato, Jefferson Santos, para o Comando Policial. E aí, pessoal. E aí, pessoal.